Música Ei, bora, marco juntos Tamo junto É que eu polei o plano, baby Mas calma, calma, não é um assalto É que eu quero fazer grana pra morar em cobertura Já que sou acostumado com lugares altos Mas os playboy de cara quando vivem na sua área Sem usar o uniforme E a expressão da madame que eu sei o que ela pensa Mas não preciso esconder, pois eu também tenho a Ivone É que eu paguei tanta conta, conta um pouco Que fiz buco como eu troco mesmo sem saber contar Contei as vezes que não abaixou a janela Pra me dar uma moeda antes do sinal fechar Então bora em um plano, baby Fazer um som e eles veram um dos mais ouvidos Entrar na sua casa sem permissão Pelo celular do seu filho Santa Maria da Cintia vai mais um hit Já novinha, mal com o meu e já namoro no meu beat Fique rockstar, baby, se acalma, seu trampstar É que eu tô no abuso pra fazer tu se amarrar É, molei o plano, tô com meus planos É, bora no estúdio, só minha mãe sana É, molei o plano, tô com meus planos É, bora no estúdio, só minha mãe sana Perfeita, não tem como eu te explicar Ela envolveu o coração do trampstar Eu só consigo imaginar Você toda linda de branco Dizendo sim, de frente pro mar Eu não penso em outras canas, só chique e sim Só penso na gente mina até amanhecer É, que coisa louca, né? Vai entender Amor, escreve sozinha quando se trata de você Ela toda band, e eu tudo bobo Mal virei a esquina, já quero te ver de novo Ela me deixa um azar, eu me deixa moço Mas acende o filho e o bagulho fica ruim Ei, eu choro por eles, pelos familiares deles Que não vão entender o que de terem sido eles Eu juro que queria mudar tudo fazendo som Mas não adianta pro sistema, nunca tá bom Já estão na mente dos garotos Brincando e jogando com seus gostos Me perguntei o que fazer pra mudar Resposta veio certa, agora faço parte do plano Não deixo de acreditar Que mais cedo ou mais tarde essa porra um dia vai mudar Tenho que continuar, não tenho luxo de desanimar Não queria apelar, mas o mundo é tão injusto Então não posso me conformar Por isso entrei no plano Por isso entrei no plano Por isso entrei no plano Em meio a tempestade achei meu lugar ao sol Mas as adversidades não me deixam na pior É na dificuldade que a gente cresce Mas tudo posso naquele que fortalece E pode crer que ele nunca vai dormir Estará sempre atento para poder me ouvir Hoje conto como foi minha oração Perdi a luz, mas me afastava os vacilão Pois o meu plano nunca pode ser frustrado A vida não me deu atalho É minha única opção Então faço o meu melhor Quero sempre mais Esforço pra passar me arregar de satisfaz É meu combustível É meu combustível Isso me traz paz Isso me traz paz A CIDADE NO BRASIL